Olha só, essa é a rua direita aqui no Barreto, viatura do GTM do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Uma pessoa foi atingida, foi ferida aqui nesse beco aqui. Segundo informações, ele depois de ter sido ferido ainda ficou aguardando aí o socorro. Aí o Rabecão chegando aqui no local, o Rabecão do Instituto Médico Legal. A ambulância só veio pra cá depois que teve o apoio de uma viatura do 9º Batalhão da Polícia Militar. Lá foi acionada uma viatura do SAMU, mas quando a viatura do SAMU chegou aqui no local, ele já estava sem vida. Essa rua aqui, por ser uma das ruas principais, é uma rua bastante movimentada e a vítima foi atingida justamente aqui nesse beco. O pessoal da equipe do delegado Ronilson, que é o delegado do plantão, eles que chegaram aqui primeiro no local, mas o pessoal também é da perícia do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima, que foi identificado, o pessoal da família dele está aqui. Washington, Pires Mendonça, conforme a informação da família, era conhecida como TJ. O que aconteceu? O TJ, de acordo com informações da própria família, já tinha problemas aí com questão de drogas, muitos problemas, ele inclusive já tinha cicatrizes por várias partes do corpo, porque ele vendia, às vezes dizia que ele era traficante, aí pegava o dinheiro dizendo que ele ia fornecer a droga, e às vezes ele não fornecia. Ele dizia que tinha droga para fornecer e na verdade não tinha, e aí com isso ele arrumou muitos problemas, muitos inimigos, foi lesionado algumas vezes e conseguiu escapar. Só que dessa vez, de acordo com informações, um grupo de adolescentes, esses adolescentes que não são inclusive daqui do bairro, eles teriam assaltado um ônibus. E aí vieram aqui, desceram aqui no Barreto, e vieram e falaram com o TJ, que ele estava precisando de droga, que ele se comprometeu a fornecer a droga para esses adolescentes. Era um grupo de aproximadamente 10 adolescentes, e aí ele recebeu o dinheiro, e só que ele terminou dando um balão nesses adolescentes, como se diz na agiria do tráfico, um balão é vender e não entregar. E aí os adolescentes vieram aqui, depois, já que não receberam a droga, vieram aqui e perseguiram ele. Ele entrou no beco ali, saindo aqui da rua direita, ele entrou no beco, correu para cá para tentar se esconder, mas foi perseguido. Teria feito uma suposta venda de droga para alguns adolescentes, né, e não forneceu essa droga. Ele é um viciado, parece que 10 reais que teria sido a venda. Então esses adolescentes voltaram agora à noite, em torno de 10 menores, e armados, perseguiram ele até esse local e efetuaram alguns disparos e também facadas. Vamos ouvir, tentar ouvir algumas pessoas que queiram colaborar com a polícia, né, informando, e repassar esse caso para a delegacia de homicídios, né, para poder chegar à elucidação e autoria desse crime, na identificação desses menores. Vamos lá, vamos lá.